Pensando em vocês, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês a identificar as questões de matemática da prova do ETE-PR integrado de um jeito bem fácil. Eu resolvi dar uma olhada nos comentários e percebi que muitos de vocês estão com dificuldade de interpretar as questões de matemática do próprio ETE-PR. Então hoje eu resolvi mostrar a vocês aqui através de algumas questões e posso estar ajudando vocês a se estar bem na prova. Olá, eu sou o professor Marcos Soares do canal Matemática Visões MT e hoje eu vou ter essa dúvida de vocês. Fique até o final, que terão muitas dicas que poderão estar ajudando vocês. Não pule o vídeo, que pode ter coisas que vocês pularão e podem cair para vocês na prova e vocês não viram. Tá bom? Vamos para o vídeo. Eu resolvi botar um assunto chamado de fração, a pedido de muitas pessoas aí na sala. Vamos lá. Na parte da fração, nós temos algumas coisas que a gente precisa conhecer. Quando vier uma palavrinha lá, é dois terços, lembrando que é a fração, mais um quarto. Sempre quando for soma ou quando for subtração, lembre-se disso, soma ou subtração. Certo? O que você vai fazer? Se você apareceu com mais aqui no meio ou menos aqui no meio, lembre-se que você tem que trabalhar obrigatoriamente com MMC. Não esqueça disso. Então, tirando o MMC aqui, você pode fazer direto assim. 3 vezes 4, 12. Multiplica. Faz o x aqui e multiplica. 2 vezes 4, 8. Mais 3 vezes 1, 3. Somou. Vai dar 11 sobre 12. Acabou a questão. Certo? 3 vezes multiplicando. Vamos lá para esse. 4 vezes 5, 20. Certo? Faz o x aqui. Aí faz 1 vezes 5, 5. Em vez de colocar o mais, vou colocar quem? O menos. 4 vezes 2 vai ser 8. E agora, estou devendo 8, pago 5. Vou colocar devendo 3. Porque o 8 é maior do que o 5. Subtrai e dá o sinal do maior número. O maior número é quem? O menos 8. Sobe 20. E aqui acabou a questão. Certo? Se for multiplicação. Na multiplicação, 2 terços vezes 1, 5. Lembre-se que multiplicar é direto. Cima, cima, baixo, baixo. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Beleza? Vou dar mais um exemplo. 3 quartos vezes 4 quintos. Se acontecer assim, o que eu devo fazer? Se for desse jeito, se tiver igual em cima e tiver igual aqui embaixo, você pode cortar. O que sobrou? Sobrou 3 em cima e sobrou 5 embaixo. Fica mais fácil. Seria a mesma coisa que eu fazer 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. Vou dividir por 2 tudo. 12 dividido por 2 vai dar 6. 20 por 2 vai dar 10. Dá para dividir por 2 ainda. 6 por 2 vai dar 3. E 10 por 2 vai dar 5. Eu criei a mesma coisa que eu fiz no comecinho aqui. Então, eu ganhei tempo. Então, não faça essa aqui perda de tempo. Tá bom? Se for divisão. 4 quintos dividido por 2 terços. Na divisão, você vai repetir a primeira sempre. E vai multiplicar pelo inverso da segunda. 3 meios. 12. 10. E agora simplifica por 2 os dois. 12 por 2 vai dar 6. 10 por 2 vai dar 5. Questão finalizada. Repeta a primeira e o inverso da segunda. Eu vou valer mais um. 2 terços dividido por 1, quinto. Divisão. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, agora. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Como 10 e 3 não tem como dividir. Questão finalizada aqui. Beleza? Outra coisa de fração que existe também ainda. É a parte do resto. Resto da fração. Tá? Tem que se ligar nisso. Tá gostando aí, pessoal? Se inscreve no canal aí, tá? Pra ser notificado de novos vídeos que eu serão lançados. Tá bom? Se eu pegar 2 terços, eu quero saber qual o resto disso aqui. Você vai repetir o 3 embaixo. 3 vai chegar em 2. 3 menos 2 é quanto? 3 tirando 2 sobra quanto? 1. Então, isso aqui é o resto da fração. Certo? Dó de exemplo. 2 sétimos. Você vai repetir o 7. Vai fazer, ó. 7 tirando 2, vai ficar 5. Então, isso aqui é o resto da fração. Certo? 3 nonos. Ou melhor, se eu botar aqui melhor, tirar um top da 8 aqui, eu vou botar um 8. 3 oitavos. Eu vou colocar o 8 aqui embaixo. Certo? Eu vou fazer 8 menos 3, então 5. Então, isso aqui é o resto da fração. Tá bom? Então, como é que pode pedir isso? Ele fala assim. 2 terços, 2 sétimos, mais o resto disso aqui. Qual o resto disso aqui? O resto é 5 sétimos. Certo? Tirando o MC aqui, ó. Base iguais. Repete. 2 mais 5, 7. 7 dividido por 7. Vai ser igual a quanto? 1 inteiro. Certo? Então, é assim que cobra as questões de frações na prova do ETRPS. integrado. Beleza? Se está gostando aí, deixa o likezinho aí, pessoal, para estar ajudando aí o canal. Tá bom? Vamos lá para mais um tópico aqui. No caso, você vai pegar aqui R$600. R$600. Vai tirar 30% dele. Tirar, tá? Porque eu não vou tirar, lembre-se que é porcentagem. Tirar. Então, vamos lá. Vai dar um desconto. Desconto 30%. Então, vai ser o próprio R$600, certo? Multiplicado por 30. Eu expliquei isso já para vocês em sala de aula. Eu vou mostrar de um modo diferente, né? Porque pelo outro, alguém tomou com dificuldade. Se estiver fazendo pelo outro, procura lá no vídeo no canal. Vou deixar aqui na descrição para vocês aqui. Vocês podem fazer igual. Corto 0, corto 0. Corto 0, corto 0. Sobrou o quê? Sobrou 60. Sobrou 3. Multiplicando aqui, vai dar R$180. Isso aqui é o valor. O valor já era R$600. Eu vou tirar R$180, que é um desconto. R$8 para 10 vai ser R$2. R$1 para cá. R$2 para 6 vai dar R$4. Então, o valor vai ser R$480. R$420, certo? Então, isso aqui seria desconto. Se caso fosse aumento, você ia pegar, por exemplo, R$800. Vou tirar 40% desse valor. O que eu vou fazer? Vou pegar o R$800. R$800, multiplicar por 40 e vou tirar o R$100. Vou cortar um 0 com esse, esse 0 aqui com esse. Sobrou 80 vezes 4, vai dar R$320. Se for um aumento, será R$800 com R$320. 2 para 10 vai dar 8, vai 1. 4 para 8 vai dar 4. Então, esse aqui vai ser... Eita, no caso aqui eu fiz um desconto. Vou fazer um aumento, né? R$800 com R$320. Vai dar R$1.120. Lembre-se que quando for aumento, eu vou somar os dois. Quando for desconto, eu vou subtrair os dois. O valor total menos aquele valor que você encontrou, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui questões de frações e questões de porcentagem. No próximo vídeo para vocês, será feito com divisão diretamente proporcional e problemas com primeiro grau, certo? Acompanhe o vídeo aí até o final. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa o like aí também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.